O 5x0 do The Strongest em cima do Atlético em La Paz entrou para o hall das maiores goleadas aplicadas por times estrangeiros sobre brasileiros na Libertadores. Até ontem, o placar só havia sido registrado duas vezes, pelo América de Cali em 2002 na Colômbia contra o próprio Furacão e pelo Independiente del Valle em 2020 no Equador diante do Flamengo. 20 anos atrás, o então campeão brasileiro atlético decepcionou e muito na Libertadores ao ficar na lanterna de um grupo que tinha também América de Cali, Bolívar e Olmedo do Equador. O rubro-negro até chegou para o duelo da última rodada no estádio Pascual Guerreiro em Cali precisando de uma vitória para se classificar. Mas o time treinado por Geninho, que ainda tinha nomes como o goleiro Flávio, os zagueiros Nen e Rogério Corrêa, o lateral direito Alessandro, o lateral esquerdo Fabiano, meio Adriano Gabiru e os atacantes Kleber Pereira, Ilan e Dagoberto foi atropelado por 5x0 pelos colombianos. Durante muito tempo, foi a pior derrota brasileira na Libertadores. Até que em 2020, o Flamengo, atual campeão continental, tomou um atraso daqueles do Independiente del Valle. Mesmo com o Gabigol, a Rascaeta, Everton Ribeiro e companhia em campo, o rubro-negro carioca, treinado pelo espanhol Domenech Torran, não viu a cor da bola em Quito e também voltou para o Brasil com um 5x0 na sacola. Aquele Flamengo ainda conseguiu passar em primeiro no grupo, inclusive depois goleando o Del Valle por 4x0 no Maracanã, mas cairia já nas oitavas de final do torneio diante do Racing da Argentina. E o Furacão, será que se recupera? Até onde vai conseguir ir nesta Libertadores após a goleada na Bolívia?